E vamos dividir as cartas em várias funções que são feitas pela palha e as melodias que são feitas pelas figuras Gostam de música? As palhas seja o que for, o tel certo quer dizer que faço um ritmo qualquer baseado em uma operação de dois Se tiverem só estes dois, este é o grado, este é o grado Se tiverem só estes dois, este é o grado este é o grado Space 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL